Eu vou entrar de pré-feira não, o cara vai falar que eu tô chitando, ó Olha aí, dá um aqui no pico Ai, cara Tem um miado dando bonde Olha lá a chita Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela o job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Do torto Vai ficar o B Com todos Vou ficar mesmo Tá, eu vou lá Fire in the hall Fire in the hall Ganada Flash Ah, já imbocaram Tem meio B, meio pro B, meio pro B Fire in the hall Pode virar B se você quiser Flash in the hall Peguei um B Tem um banguido pro caralho Cê bate, cê bate Ai, que susto Tô com dois aqui, tô com dois aqui, tô com nove de HP Tô aqui contra o choro Quarto dar um, tô ali no quarto Tô ali na porta azul, uma porta azul e um garage Garage, garage, garage Ganada 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 Smoking bomb Ganada Fire in the hall Flash bomb Tô ali na porta azul, tê bate M руб, meio pro cao Tô ali na porta azul, tê bate Eita bate Eita bate Trim, trim, trim Tô ali na porta azul, que escrever pra você a 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